Fala galera, Sam aqui com vocês e bem vindos ao primeiro episódio do Outlaws of the Wild West É isso ai, mas to errando, não to errando, of the old west, of the old west Esse jogo vai sair dia 12, daqui dois dias, eu acredito que vai ser na faixa de 40 reais Vai ser a sessão antecipado, é um jogo de sobrevivência no far oeste, igual a série que eu tava fazendo lá com os amigos lá de Ark Red Dead Redemption e estilo Red Dead Redemption online, beleza? Vamos criar nosso personagem aqui Sam, last name Bom, já vou jogar online com os gringos, então vai ser... Sam Bang 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 Qual a minha profissão? Carpenteiro, fazendeiro, sem nenhuma, carpenteiro ou fazendeiro? Fazendeiro Homem Eita, porque que tu me mudou, cara? Beleza Cabelo Cabelo Só 10 careca aí, beleza É, não tem muita coisa pra escolher não, galera Laranja, prisioneiro Preto, roxo branco, azul Vermelho, verde Que cores horrorosas, mas tudo bem Start game, galera Start game Beleza Acordamos no caixão, cara Sai daí, corvo maldito Sai, urubu Olha Olha, urubu Como assim? A gente nasce no caixão, mano Beleza Entendi Entendi, entendi Então Galera, eu nunca joguei Primeira vez que tô jogando Primeira vez que tô entrando no jogo Se você tá curtindo Quer ver mais Deixa seu like Eu vou fazer live Hoje ainda Na StreamCraft O link O único link vai tá na descrição Não vai ficar perdido Eu uso meu código Vai tá lá também Código de convite Pra receber 50 moedas Aí você vai me ajudar A receber não sei quanta moedas Todo mundo vai ficar rico junto Beleza? Então, beleza O link tá na descrição Eita, caraca Eita, caraca Ah, já começamos bem Jogo de sobrevivência Eu não falo este Como que falo agora? Esquitab Character Enter to chat Hum Eu não consigo me agachar Bom Esse aqui então Não é pra pegar Opa Esse aqui já é pra pegar É Pra pegar já Não tem primeira pessoa, não? Vê Tem primeira pessoa sim, cara Será que é Batendo na árvore? Não Esse aqui não bate na árvore, não Tem que ir coletando, galera Ó Já coletei madeira Pedra Acho que dá pra fazer machado Crafting Eu tenho que mudar A minha lista de crafting Pro tab Options Tomara que tenha Ok Biding Crafting Tab Beleza Tab É Padrão Rust, galera Padrão Rust Vamos pegar pedra e machado Eu não sei como que fala Communication Vamos lá Não sei nem onde que eu tô Tem mapa aqui Ei, caraca Beleza Que que é isso aqui Emote Bom Vamos conseguir fazer sem fibra É isso mesmo, machado? Vamos lá Machado precisa de que? Wood 2, Tom 2 Crack Precisa de fibra O que que é aquele negócio voando aí? Cadê o inventário? Inventário Beleza Temos picareta agora E machado, galera Senhoras e senhores Que comecem as aventuras Vamos ver a lista do crafting Que que dá pra craftar, galera Deixa eu só Formar um pouquinho de madeira aqui Bom, aqui no servidor Só vai ter Criador de conteúdo Ou seja, youtuber Streamer Essas coisas aí, galera Carvão Carvão Tô pegando carvão Caraca Parece gigante Um mapa, hein Tá parecendo O arco Que que a gente tava jogando, mano A série que a gente fez Bom Mas não sei pra onde ir Como que faz Dá pra domar cavalo Dá pra É É um jogo de sobrevivência, galera Com o Faro West Cadê a estamina? A estamina tá lá em cima Minha vida tá lá em cima Opa, tem o que? Aquele lá é lobo Aquele lá é lobo, cara Vocês tão vendo lá? Deixa eu fazer uma tocha A tocha precisa de quê? Plant fibra Fibra? Será que é esse aqui? Ué Ah, deve ser esse aqui, galera Sabia Fibra é igual o Rust, né? É maconha Vou fazer uma tocha Se bem que Se bem que Tá ficando dia já Ah, eu tenho Umas frutas aqui pra comer Como que tu come isso aí? Como que tá a minha comida? Que boa A temperatura aqui Tá meio que Precisamos de mais fibra, mano O que que é isso aqui? O que que é isso aqui, galera? Ué Não dá pra acessar essa porcaria? Dá pra bater? Será que é de algum player? Não Eita urso, cara O que que tá latindo assim? Tem armamento, pelo menos Stick Arco e flecha Arco precisa de corda Corda precisa de fibra Eita, galera Beleza Quantas cordas precisa? Cinco O que que foi? Não tem mais Temos que achar mais fibra Fibra é sempre problema, né, cara? Fibra é sempre problema, galera Qual que é jogo? A minha stamina tá indo pro saco Será que dá pra eu tomar água aqui no rio? No lago? Rio? Riacho? Então, galera Hoje Eu vou jogar só isso Na streamcraft Eu ia jogar arco Ah, dá pra eu tomar água assim, cara Madeira Será que esse aqui é diferente? Esse aqui é da pedra? Não Não Só pra saber quais as pedras que a gente pode pegar E quais que a gente não pode Vamos lá Olha que fibra, ó Será? Boa Matar as pessoas Só pra pegar fibra, galera Isso aqui é milho? Eu sei lá Que que é isso aqui Não dá pra pegar No water item available Não tô querendo tomar água, não Bom, vamos fazer arco, galera As flechas precisam de quê? Stone Xp Subir de nível, galera Dá pra aumentar a vida Energia Beleza Beleza Só isso que dá pra roubar? Não dá pra roubar Cadê? Cadê meu arco? Arco com duas flechas Dá pra fazer mais flechas? Não tem o quê? Não tem pedra, cara Pra eu entrar pra pegar no chão Fibra, fibra Uh Aí sim Aí sim Senti firmeza, galera Senti firmeza Vamos que vamos Então, galera Assim que sair esse vídeo no canal Eu vou tá fazendo live, tá? Só pra avisar Link Link na descrição Só vai fazendo, rapaz Só vai fazendo O que eu vou precisar Tem muita flecha aqui Que eu vou ter que matar Algum bicho por aqui Peso não tem? Peso não tem, eu acho, galera Eita, como eu vou mirar assim, cara? Ei, caraca Meira bizarra, mano Onde que eu vejo quantas flechas eu tenho? Nove Eita, o cara tá armado mesmo, galera? O cara tá armado já? Acho que é NPC, caraca E é NPC, galera Caraca É NPC, mano Tô com pistola agora? NPC ruimzão, hein, velho E a roupa? E a roupa? Peguei a roupa dele, não? Caraca, ele veio um susto Achei que era player Bom que eu tava com arco e flecha Senão eu teria morrido, velho Caraca, galera Aí veio um susto Eu falei, ó, PVP já, cara? O cara tá armado Eu tô aqui pelado Por que que eu não peguei a roupa dele? Dá pra pegar a roupa dele, né, mano? NPC ruimzão, velho Bandido do caramba Bom que tem NPC, galera Porque tem single player, tá? Eu não tô jogando single player, não Isso aqui deve ser metal É metal mesmo Bom, já que não tem peso Eu vou levar tudo, galera Vamos embora Veio mexer com o índio aqui Deixa eu ver Como que a gente faz roupa? Ah, tem que fazer as bagaças aqui, galera Como que constrói casa? O viadinho, viadinho Eita, tá dando flick É maluco aí Quando eu vi mira Demora pra morrer esse puto Volta aqui, viadinho Tem urso ali Tem uns 10 balas, galera Eu não vou gastar todas, não Eu vou de ar flecha mesmo Eu vou de ar flecha Se aparecer mais um bandido Vai tomar Ó, na hora que eu comecei a tomar tiro E eu vi que eu não tava descendo muito minha vida Eu sabia que era NPC, galera O que que é isso aqui? Olha Sal Tem sal aqui, ué Bom, deixa eu ver Como que a gente vai construir casa O que que é isso aqui? Bola Fogueira Armadilha Armadilha pra peixe Pra pescar Esse aqui precisa de 25 woods Esse aqui pra fazer roupa Log tot A simple tot to water your horse Esse aqui pra cavalo Não, será que é a minha profissão Que não me deixa construir, galera? É esse aqui, ó Carpenteiro Negócio carpenteiro, mano Vou pegar um salzinho Fazer a janta Boa Aqui dá pra colocar aqui O que? O que, mano? O que que eu não consigo colocar? Talvez precise de algum terreno, galera Pra colocar O viadão O viadão O viadão Morre não, cara? Acabou a flecha Acabou a flecha, galera Temos que pegar Depois que fazer mais O que que não tenho mais? O que que eu não tenho mais? Tenho mais madeira Vamos pegar madeira Interessante, hein, galera Até agora tá Tá interessante Tá interessante Lobinho Tu fica aí Que eu tô armado Cai fora, lobinho Tô te vendo aí, lobinho Vai, caça Tá viado Vai A minha vida Recuperou Bom, eu acredito Que os bichos Não devem ser Tão apelões Igual no brush Brick Fireplace Storage box Cara, só quero saber Como é que constrói, mano Tá vindo pra cá, ô lobinho? Tô te vendo, rapaz Isso, vai atacar a viadinha Vai Coelhinho Ovelhinho Ô, lobinho Vai vir pra cá? Memo? Pode dar uns tirambassos aí, cara Butei Só isso? Ah, só loot mesmo Loot já era, galera O que é isso? Volta aqui, maluco Acabou a stamina Tem que aumentar a stamina, galera Só queria saber Como é que constrói Vamos ter que estudar Será que tem que comprar o terreno Alguma coisa? Porque se eu morrer agora Eu tenho muita coisa, mano Ó Construí ali Do lado do lago Opa Quando você Você crafta Isso é bom Estamina Estamina É energia, né? Beleza Tô aumentando a minha energia 120 120 Mesmo assim Não é muita coisa Vai que aparece Mais um bandido Aqui O bandido vai tomar Fechada, cara Não vou nem atirar nele Não sei se quando desconecta do servidor A gente fica No chão ou não Vamos tentar estudar como que faz, galera Ok Que que é isso aqui Log mallet A tool used to build log structure Ah, essa aí que a gente tá precisando, galera É essa aí que a gente tá precisando, mano É o martelo do Rust É o martelinho do Rust Bom que temos experiência No jogo de sobrevivência, né? Eu vou ver agora Já já vou ver pra vocês A lista das coisas Que a gente pode craftar O bom que é multiplayer, né, galera? O bom que é multiplayer É dar pra fazer servidores A gente se divertir juntos Como é um negócio parado? É um negócio barato Eu acredito que seja Ah, não Pera aí O que que eu não consigo fazer? Vamos lá Construir a nossa casa Vai, vai, vai Jogar de jogo de sobrevivência Sem casa Não dá, né? Eu tô viradaço, galera Eu fiz uma live ontem De Apex Na CubeTV Depois Fiz uma live de Ark Na Streamcraft Até Até meia-noite Sei lá, mais ou menos Depois fiz mais uma live De Apex Na CubeTV Até as quatro da manhã Hoje acordei Onze horas Comecei uma live De Apex E agora eu tô fazendo Esse vídeo pra vocês E logo em seguida Vou começar a live Lá na Streamcraft Desse jogo Pra gente estudar Ver e se divertir Que Esse aqui vai ser só Acho que Dois dias Sei lá Quantos dias Olha, galera É experiência, galera Experiência Foundation 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 Que experiência, galera Agora Parede Airlock Rust, galera Rust Ficou meio difícil Construir Beleza Teto Vai, mano Vamos ter madeira Beleza Vamos ter que buscar mais madeira Ah Tem como atirar Tem que sair agachado Galera Ficou bugado O bagulho Ficou bugado O bagulho Tem que me agachar Ah, beleza Vamos lá Eu peguei carpinteiro Ou peguei o Eu não lembro O fazendeiro O fazendeiro Press Enter To chat Será que não tem voz, cara? Será que não tem voz, galera? Seria triste Não ter voz, hein? Seria Muito triste Não ter voz É, o jogo Não tá feio, não Não sei qual Engine que eles estão usando Não é Unreal Eu acho que não é Porque esses sistemas aí Já agachei, cara Claro que o jogo Com acesso antecipado Vai ser assim, né, galera? Começo Não tem como girar, não? Acabou? Quero fazer uma porta agora Miss Log window Não é Cadê a porta? What the fuck? Acho que tem que fabricar a porta Ah, tá aqui Mas vai, mano Planks Precisa de planks, galera Eu não tenho planks Eu tenho que fazer Beleza Beleza Temos a mesa já do Interagir Interagir Voltar aqui Voltar aqui Qual é, cara? Cadê planks? Como que faz planks? Que barulho é esse? Planks, planks Precisa de planks Precisa de planks Como que eu faço planks? Será que aqui? Double clip, recipes Right click Planks Mano, cadê esse planks? Oh, aham Cara, eu tô ouvindo esses barulhos aí Parece que tem alguém lá fora Não tem Calma Caminha normal Ó, tem que achar Como que faz planks, velho Item Que Não tem nem como pesquisar aqui, velho Aí complication, galera Aí complication Não sei como faz planks Aqui não tem Planks Esse aqui pra fazer Esse aqui pra cortar Precisa de planks Aqui não tem opção nenhuma pra mexer Ó, vou ficar mexendo aqui pra ver, galera Galera, noite Por enquanto Vou continuar pesquisando Mas era só pra mostrar pra vocês O jogo O começo do jogo aí E aviso a vocês Que eu vou Tá ao vivo Na Streamcraft Agora Ou daqui a pouco Então me siga lá Use meu Meu código aí De convite Isso vai ajudar Você a ganhar 50 moedas Do jogo Da Streamcraft E Eu vou ganhar 50 junto Beleza, galera Um grande abraço Vejo vocês por aí Seja feliz E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri